E esse mundo em face, em destino de ilusão A mão fará-se, a mão entregue, com o coração Todo empeçoando, os dias que vai pra sempre Este desejo, sem segredir E esse mundo em face, ele é cheio de ilusão A mão fará-se, a mão entregue, com o coração Quero, hoje que é você, o pai de um mar se quente Quero, hoje que é o amor, o pai que veja no mundo Seu três estrela, cima a mão de areia A minha vida, o pai de um mar se quente Que é o amor, o pai de um mar se quente A mão de areia Música 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 O que é isso? 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 Oh, but I feel it with me You're sick of me Just to think you live inside of me I had no idea how this could be Now I'm crazy for you Can't believe I'm crazy for your love The words you said, you're sick to me And you showed me where I want to be You're sick to me Oh, you're sick to me All the while you were in front of me I never realized it I just can't believe I didn't see it in your eyes I didn't see it I can't believe it Oh, but I feel it with me And you're sick of me I will also hear you sing beneath the clear blue skies And I promise you this time I'll see it in your eyes I didn't see it I can't believe it Oh, but I feel it with me And you're sick to me Oh, but I feel it with me I feel it with me I feel it with you I can't believe it Oh, but I feel it with me But I'm afraid I can't believe it Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.